Agora do Linha de Frente, conhecer gente que faz diferença, nosso personagem de hoje dribla a carência social e afetiva de crianças e adolescentes com futebol. Marcel é treinador do Instituto Águia do Milênio, no município paulista de Cajamar. São mais de 150 meninos atendidos, eles treinam, jogam e têm acompanhamento nos estudos. Meu nome é Marcel Rodrigo Barbosa, tenho 35 anos, sou treinador de futebol. O perfil da comunidade do Águia hoje é pessoas carentes e o esporte dá oportunidade para essas crianças. Os jovens que a gente atende são crianças de 6 a 17 anos, incompleto, que estão no risco da sociedade, né? Que a gente fala, que é o preventivo. A gente trabalha com crianças na prevenção, para que não possam ir no mundo da droga, no mundo do crime, das dificuldades que tem, o que hoje a sociedade, a comunidade da periferia tem hoje no nosso Brasil. Cada dia mais força para que eles não possam ir por esse caminho. Quando você tem vínculo com essas pessoas, você aproxima, você dá um abraço verdadeiro, você entra na vida das pessoas, você acaba tendo resultado. A maioria que foi criada na periferia, saber que tem que ter o vínculo, tem que ter o toque, tem que ter a aproximação. São as pessoas que participam de coração, independente de classe, de cor, de religião e de política. O que elas recebem é o que a gente recebe, é o carinho, o amor ao próximo. Eu gosto de treinar aqui, eu gosto muito do Marcel, ele é um bom treinador. A gente aprende muita coisa, como, por exemplo, primeiro a ser uma boa pessoa, depois o futebol. Aqui é um trabalho real, aqui a gente faz, a gente se doa, se doa de coração mesmo.